Deputado, eu acompanho o senhor nas redes sociais, é claro. O senhor é muito ativo e o senhor faz muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal. A gente vive numa democracia, como o senhor bem sabe, o senhor foi eleito deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro. E eu estava acompanhando as defesas que o senhor faz do ministro da Educação, o Abraham Weintraub. O senhor é um apoiador incondicional dele. Eu queria ouvir a opinião do senhor a respeito do que ele disse na reunião ministerial do dia 22 de abril, de que os ministros, por ele, ele começava botando todo mundo na cadeia, começando pelos ministros, os vagabundos do Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda com essa declaração dele? Sim, eu concordo sim com o ministro Weintraub. Ele fez uma declaração numa reunião privada. Agora, o que vai acontecer? Então, o cidadão que está dentro de casa, que ele vai fazer alguma declaração contra o Supremo, então ele vai ser criminalizado por isso? Isso é crime de opinião, gente. Era uma reunião fechada. Todos sabemos que as reuniões que são fechadas, elas têm um teor diferente das reuniões abertas. As reuniões abertas, ele é óbvio que não falaria dessa forma. E muitas coisas ali que o presidente falou, ele não falaria numa reunião aberta. Graças a Deus, divulgaram o que estava naquela reunião, porque vimos que nós temos um presidente e ministros que respeitam a pátria, respeitam seus eleitores e querem ver as nossas faltas prosperarem no Brasil. E é isso que eu penso a respeito dos ministros. Os ministros, embora eu respeite muito a instituição STF, muitos ministros ali têm envergonhado a nossa nação, estão invadindo as competências, estão fazendo com que muitos dos nossos atos legislativos, e sobretudo dos executivos, eles sejam enterrados e a vontade do STF está sendo soberana sobre todos os demais poderes. E o todo poder emana do povo, não é do STF.